Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! Devagar vai o sol se escondendo, deixa os montes, o campo e o mar, mas renova o presságio da luz, que amanhã vai de novo brilhar. Os mortais se admiram do modo pelo qual o generoso Senhor, destes leis ao transcurso do tempo, alternância de sombra e fulgor. Quando reina nos céus o silêncio e declina o vigor para a lida, sob o peso das trevas à noite, nosso corpo ao descanso convida. De esperança e de fé penetrados, saciar-nos possamos, Senhor. De alegria na glória do verbo, que é do Pai o eterno esplendor. Este é o sol que jamais tem ocaso e também o nascer desconhece. Canta a terra em seu brilho envolvida, nele o céu em fulgor resplandece. Dai-nos, Pai, gozar sempre da luz, que este mundo ilumine e mantém. E cantar-vos, e ao Filho e ao Espírito, canto novo nos séculos. Amém. Vosso saber é por demais maravilhoso, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabei quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, permaneceis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vós são todos conhecidos. A palavra nem chegou à minha língua, e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. Esta verdade, por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito, e para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estás. Se eu descer até o abismo, estás presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares. Mesmo lá vai me guiar a vossa mão, e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se eu pensasse, a escuridão vem esconder-me, e que a luz ao meu redor se faça à noite. Mesmo as trevas para vós não são escuras, a própria noite resplandece como um dia. E a escuridão é tão brilhante como a luz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vosso saber e por demais maravilhoso, ó Senhor. Eu, Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações. Recompenso a cada um conforme as obras realizadas. Foste vós que me formastes às entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes, que prodígio e maravilha as vossas obras. Até o mais íntimo Senhor me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Ainda em forme os vossos olhos me olharam, e por vós foram previstos os meus dias. Em vosso livro estavam todos anotados, antes mesmo que um só deles existisse. Quão insondáveis são os vossos pensamentos, incontável, ó Senhor, é o seu número. Se eu os conto, serão mais que os grãos de areia. Se chego ao fim, ainda falta conhecervos. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração, examinai-me e provai meus pensamentos. Vede bem se eu não estou no mau caminho, e conduzi-me no caminho para a vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu, Senhor, vejo o mais íntimo e conheço os corações. Recompenso a cada um, conforme as obras realizadas. Em Cristo é que tudo foi criado, e é por Ele que subsiste o universo. Demos graças a Deus Pai Onipotente, que nos chama a partilhar na sua luz, da herança a seus santos reservada, do império das trevas arrancou-nos, transportou-nos para o reino de seu Filho, para o reino de seu Filho bem amado, no qual nós encontramos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Do Deus o Invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura. Porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus, o que existe sobre a terra, o visível e também o invisível. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades. Por Ele, para Ele foram feitos. Antes de toda criatura Ele existe, e é por Ele que subsiste o universo. Ele é a cabeça da igreja, que é seu corpo, é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado em Deus Pai que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Aprovo-lhe também, por meio dEle, reconciliar consigo mesmo as criaturas, pacificando pelo sangue de sua cruz tudo aquilo que por Ele foi criado, o que há nos céus, o que existe sobre a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Cristo é que tudo foi criado, e é por Ele que subsiste o universo. Leitura breve. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Guardai-nos, defendei-nos sob a vossa proteção, como a pupila dos olhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Protegei-nos, Senhor, como a pupila dos olhos. Ó Senhor, manifestai o poder de vosso braço. Dispersai os soberbos e elevai os humildes. A minha alma engrandece, ó Senhor, e se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações, aonde chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, manifestai o poder de vosso braço. Dispersai os soberbos e elevai os humildes. Aclamemos ao Eterno Pai, cuja misericórdia para com o seu povo é sem limites, e digamos com alegria de coração. Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam. Senhor, que enviastes o vosso Filho não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Concedei que a sua morte gloriosa produza em nós muitos frutos. Senhor, alegrem-se em todos os que em vós esperam. Vós que constituísteis os sacerdotes como ministros de Cristo e dispensadores dos vossos mistérios. Dá-lhes um coração fiel, ciência e caridade. Senhor, alegrem-se em todos os que em vós esperam. Aqueles que chamasses para uma vida de castidade perfeita por amor do reino dos céus, concedei-lhes a graça de seguirem fiel e generosamente as pegadas de vosso Filho. Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam. Vós que no princípio criastes o homem e a mulher, conservai todas as famílias no amor sincero. Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam. Vós que pelo sacrifício de Cristo tirastes o pecado do mundo, perdoai os pecados de todos os que morreram. Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor, que aos famintos saciais de bens celestes, lembrai-vos de vossa misericórdia e concedei a nossa pobreza tornar-se rica de vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.